O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reiterou nesta quarta-feira, depois de saber da morte de cinco militares em um ataque do próprio país no norte da faixa de Gaza, que a ofensiva terrestre lançada em Rafah há dez dias é crítica e determinará a guerra. A batalha em Rafah é crucial. Não se trata apenas do restante dos batalhões do Hamas. Essa é uma batalha que decide muitas coisas nessa campanha, declarou Netanyahu aos combatentes hoje de acordo com um comunicado de seu gabinete após um voo de reconhecimento aéreo sobre Rafah no sul da faixa de Gaza. Os comentários do premier israelense foram feitos no mesmo dia em que as forças de defesa de Israel confirmaram a morte de cinco militares, além de ferimentos em outros sete no campo de refugiados de Jabalia, no norte da faixa de Gaza, depois que um tanque israelense disparou contra o prédio em que estavam. Depois que mais de 35.200 pessoas morreram no território palestino, mais de 70% delas mulheres e crianças, o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários denunciou nesta quinta-feira que é quase impossível levar ajuda humanitária e combustível para a faixa de Gaza após o fechamento da passagem de fronteira de Rafah no dia 6 de maio, quando Israel iniciou seu avanço terrestre.